Vem aí a estoque cara em BH, a região metropolitana, Minas Gerais, Brasil, mundo, todo mundo se movimentando como nesta manhã aqui no Gigante da Pampulha, vistoria mais uma oficial, Sérgio Sete Câmara, idealizador, organizador e muito trabalho pela frente e ansiedade também de toda a população. Explique para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, qual o motivo desta reunião e a importância que tem nesta manhã. Um abraço. Um abraço, um prazer estar falando mais uma vez para a Itatiaia. Então, nós estamos recebendo hoje aqui uma comissão formada por diretores da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Vicar, que é a proprietária da Estocar, e eles estão fazendo algumas observações técnicas dentro daquilo que foi desenhado e agora está sendo montado, são as chamadas agulhas, os locais onde vão ficar os bandeirinhas, onde vão ficar os carros de resgate. Nós estamos recebendo, por exemplo, aqui uma referência que é o doutor Dino Altman, que sempre foi o médico da Fórmula 1 e é também o médico da Estocar. Então, é a primeira pessoa que sempre chega quando tem algum acidente, com menos de um minuto ele já está lá. E ele também dá a opinião dele com relação a onde é localizado o nosso posto médico, aonde devem ficar ambulâncias, enfim. É uma série de observações. É muito complexo fazer uma corrida. Começa com o sonho, passa pela simulação, aprovações na FIA, na Europa, aqui no Brasil. E todo um desenho, arquitetura, aprovações. Então, nós estamos no estágio já bem adiantado. As obras aí também já estão no estágio bem avançado. Devem ser entregues até o dia 30 de junho, quando então nós vamos começar a entrar com a parte do chamado mobiliário, que são as barreiras e as grades que vão proteger, obviamente, os pilotos e as pessoas durante a corrida. 15 e 18 de agosto, a turma já está ansiosa com relação à compra de ingresso, como é que está a procura, o que você pode falar para quem está nos acompanhando pelo Brasil, a pessoa que está no interior, como é que ela pode realizar esse sonho de estar no Stock Car? Olha, os ingressos podem ser adquiridos através do aplicativo, o site da Simpla, a pessoa procura lá pela Stock Car. Existem várias, existem ingressos para todos os bolsos. Tenho certeza que, desde o mais barato ao mais caro, as pessoas vão ter aqui uma experiência completamente diferente, incrível. Vai ser, com certeza, um dos maiores eventos, se não o maior evento que essa cidade já presenciou. Então, eu convido as pessoas que não conhecem, que nunca tiveram a oportunidade de assistir uma corrida de automóveis, e que também vão poder ter a oportunidade de, durante essa corrida, usufruir de várias atrações. Boa comida, boa música. E também muitos atrativos, como simuladores, simulação de asa delta, troca de pneu, vai ter gincana, vai ter uma série de coisas, pista de kart, roda gigante, enfim. Vai ter muita coisa para a criança, para os jovens, mas deve ter também aí os seus espaços aí. Já tem vários promoters que nos procuraram, que estão fechando camarotes, que vão fazer algumas festinhas ou baladinhas particulares, mas tudo dentro do horário, que é o nosso horário diurno, vai até às sete horas. E alguns shows no palco principal, ou também espalhados, dando preferência para artistas mineiros, que a gente quer apresentar a comida mineira, os artistas mineiros, a hospitalidade mineira, o circuito mineiro, e mostrar e, quem sabe, transformar também o nosso circuito num dos circuitos mais charmosos do mundo. Tá certo. Mais charmoso, Mineirão. Não tem outro local. Minas Gerais, Stock Car, para quem está nos acompanhando, vem aí dia 15 e 18 de agosto em Belo Horizonte. E a Itatiaia vai estar acompanhando não só os preparativos, como já estamos aqui hoje em mais uma vistoria oficial. O motor já está sendo ligado, né? A turma já está ansiosa. Tá certo, Cirilo? Grande abraço a você.